Olá galera, estou gravando aqui do celular mesmo, para mostrar para você uma novidade no OBS. Observa que eu tenho dois monitores e quando eu usava o OBS e queria gravar a tela dele, a tela do computador, eu tinha que jogar o OBS para o outro monitor para poder gravar sem aparecer a imagem do OBS. O que é legal agora, nessa nova função, é que se eu quiser, eu posso manter o OBS na minha tela principal sem precisar mostrar a tela do OBS, na hora de gravar a tela do computador. Como eu vou ativar isso? Você vai em configurações aqui embaixo, vou aproximar mais aqui do celular, configurações, beleza? E aqui em cima, logo aqui, bem aqui, vai ter a opção esconder janelas do OBS na captura de tela. Essa função que você vai usar, clicar aqui em aplicar, clicar em OK. Observa, por exemplo, vou botar aqui a tela 2. Você já observa que não aparece o OBS na tela, olha que legal. Antes aparecia, agora não. Aqui, observa aqui também, por exemplo, captura do computador, esse de baixo aqui é a captura do computador. Vou tirar, olha que legal. Não aparece, então quando eu gravar, eu posso deixar a tela grande se quiser, eu posso deixar a tela no cantinho, não vai aparecer meu OBS atrapalhando a minha gravação. Essa é uma atualização que saiu aí no OBS. Se você quiser ela, vai aparecer aí, vai pedir para você atualizar seu OBS e aí você atualiza. Beleza? E aí, gostou dessa novidade? Deixa o seu like, se inscreve. Valeu e até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho